Contabilizando, quem sabe nóis faz a boa Administrando, sabendo que o tempo voa Amadureci depois que conheci o dinheiro Nóis não é vendido, mas vejo que vem no peito Cansei de pagar sapo, agora sou meu patrão Desde a minha chegada não vi oponente aqui Resumindo, salve, avisa que nóis tá firmão Quem sabe o ocasião nóis se tromba por aí Qualifico o cardápio, madame de quilo Faz tempo que o vento sopra e te traz pra perto Aquela noite no vitrine não me fez sentido Saber que você se apegou no sentimento de momento Joguei a chave fora que eu tranquei meu coração Essa indecisão fez eu viver viva la vida Não quero me afogar de novo nessa solidão Consigo tua anália saindo da preferida Quatro puta, uma santa, que bagunça mais que todas Tá de bode, já não liga se é oito da manhã Fuma brisa, bebe cana, na onda elas me acompanham E sabe que o pai vai te bancar Quatro puta, uma santa, que bagunça mais que... Tá de bode, casa amiga, agora às oito da rá Fuma brisa, bebe cana, na onda elas me acompanham E sabe que o hoje vai te patrocinar Se ela custe, não traga, eu pago Do vestido mais caro, claro, pelo par eu reparo Para analiso Cê de rabo brabo, não cita, comenta nos versos Só uma coisa eu peço Quando me avistar, vem pra cá, pode pá Não te descarto, te boto de quatro no quarto Bato beat, tô brabo no baque, tô grave, cê senta eu gravo E diz quem que não quer ter essa vida? A vida é muita mídia, sonho de consumo das meninas Tudo, tudo, tudo vai, tudo é voz irmã Mesmo atrás eu não era ninguém, olhou no beat cujo Eu aprendi como congela o coração Se eu conheci a fome, eu vi que é ilusão E quem são? Se desculpa, põe no tempo, dá uma puta, tirava uma cor preta O quatro puta, disputa de quem dá má Não adianta me ligar porque eu vou te patrocinar Quatro puta, uma santa, que bagunça mais que todas Tá de bode, já não liga se é oito da manhã Fuma brisa, bebe cana, na onda elas me acompanham E sabe que o pai vai te bancar Eu nasci o doce no sigilo, tô revoltado, atirei no meu cupido Conexão forte com meu santa da horé Papo de milhão e nós segue em alta foré Pula de pé, pula de pé firme nas ideias cabulosas Camisa de time, fui de nave sem capota Investimento firme no peito da faixa rosa 300ml, um de cada lado Sei que ela prefere que eu te quebro de quatro Rapate não quer tete, só pica de fato Eu não perdoo, magoas que me tiraram Quarenta e oito horas, foi dois dias de gandaia Umas que veio de fora, umas que veio importada Ganha vida na Europa, faz seu nome, volta a cara Coleciona bandeirinha junto com quatro safatas Cada dia um novo plano Pra fazer milhão sempre discreto Tô de quanto no sigilo Ninguém sabe de nada, também que eu lanço Se a consequência da fama é o dinheiro Quanto que eu ganho vai morrer se perguntando E o nóis olhetando só no puro debaixo Primeiro artista mais novo na quebrada É que são mais de quatro mina na minha conta Quatro milhainhas péssimas ainda é o bonde que tá passando E a sua vez me ensinou a ser muito mais ligeiro E faça a seleção de quem comigo vai colar Por isso só tô andando daquele modelo Com mais de quatro putas e o Joãozinho vai confiar Quatro putas uma dana que bagunça mais que toda Sai de bode, já não liga se é oito da manhã Uma brisa bebe cana, na onda elas me acompanham E sabem que o pai vai te bancar E o nóis, o nóis de Nabi vai comentar quem tá a chave Saga a cidade pra buscar, nóis foi no corre Hoje roncando, mó chave rasante pela cidade Maldita vista de longe, joga e se envolve Viu que nóis tá mais além do que foi E hoje o preto na sua tela vai se relembrar Que nada é rimbão na vida e fácil nunca foi Basta você acreditar que o dia vai tá lá E nóis chegou, alcançou, objetivo concluído João com o quarto louca amassando no sigilo J9 deu um papo que aposentou o cupido Vindo e sete mano, o Gabi tá vindo junto com o mundo Quatro putas uma santa que bagunça mais que toda Sai de bode, já não liga se é oito da manhã Uma brisa bebe cana, na onda elas me acompanham E sabe que o pai vai te bancar Quatro putas uma santa que bagunça mais que Tá de bode, já não liga se é oito da manhã Uma brisa bebe cana, na onda ela me acompanha E sabe que o Ruggi vai te patrocinar Contabilizando, quem sabe nóis faz a boa Administrando, sabendo que o tempo voa Amadureci depois que conheci o dinheiro Nóis não é vendido, mas vejo que vem no peito Cantei de paga, tá bom agora